E aí, como é que foi o seu dia, hein? Como é que foi o seu final de semana? O meu foi ótimo. E espere que o teu tenha sido também. Fecham-se as cortinas de mais um dia e abrem-se as cortinas de uma nova semana. Eu espero que nessa semana você consiga realizar todos os seus sonhos. Pra você, meu amigo que está desempregado, peça ao Papai do Céu que abençoe o seu caminho e que você consiga um ótimo trabalho. Pra você que está enfermo, pra você que está doente, pra você que está em um hospital, peço a Deus que lhe dê a cura. Ele é o dono do ouro e da prata e com certeza já está operando em sua vida. Pra você, meu amigo que vai pegar a estrada, pra você que vai rodar por esse Brasil afora, peço a Deus que te proteja em cada curva, em cada reta, em cada quilômetro rodado. que ele abençoa as suas mãos, conduza a sua mente, pra que você possa tomar decisões certas nas horas certas. que não faça nada de errado, não prejudique ninguém, você é um abençoado por Deus. você não nasceu pra fazer o mal pras pessoas, você nasceu pra espalhar o bem, pra levar alegria, ajudar quem precisa. você nasceu pra isso, porque você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa vitoriosa. papai do céu lhe concedeu mais esse belo dia, então faça dele o melhor possível. faça acontecer em mais essa semana. não fique de braços cruzados. o maior homem do mundo morreu de braços abertos e você vai querer cruzar os braços. era assim nisso. muitos queriam estar no seu lugar. muitos queriam ter o emprego que você tem. muitos queriam ter a saúde que você tem. muitos queriam ter a família que você tem. muitos queriam ter a casa que você tem. mas não tem. pense nisso. agradeça a Deus. toda honra e toda glória é dada somente a Ele. desejo a todos vocês uma excelente semana abençoada por Deus. integrity e aí e aí e aí